Por que eu devo trabalhar com segurança? Eu trabalho na construção já tem 10 anos e nunca nada aconteceu comigo. Papai, nós precisamos do senhor para tomar conta de nós e trabalhar com segurança. Papai, eu te amo. Também te amo. Se você não pensa em você, lembre-se, tem alguém em casa esperando por você. Tchau, tchau.